Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaço Foi vencido pelos laços Desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E disse, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome chamar Sei que em sonho se perderam o caminho Estás sozinha e entregue a solidão Sou um Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar Você O sorriso que havia no seu rosto Pouco a pouco ele desaparecer Diz que tudo está perdido Vai vivendo Ildito em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito, grita a alma Procurando paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que em sonho se perderam o caminho Estás sozinha e entregue a solidão Sou um Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você